MÚSICA 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 Apenas a galera, o que é isso? É longe, não é? roxa, marrom e preta, categoria meio pesada, adulto feminino, campeã, Mirella Cor 3, Academia ONGF, vice-campeã, Carolina Cardoso, Academia Brasil Top G, terceira colocada, Ediane Gomes, Academia Cacaf Gold Team, que apareçam na área de premiação, Bluebells, female, Super Fairweight, Alexandre, Bluebells, Super Fairweight, Alexandre Fuliquet, integração, aliança, Bluebells, Super Fairweight, Alexandre Fuliquet, Alexandre Fuliquet.